Oi gente, muito bom dia pra você, estamos ao vivo na TV em Tempo SBT Amazonas, 6 horas Notícias começando nessa quarta-feira, se você não acordou ainda, levanta aí dessa cama pra ficar muito bem informado com a gente Tá com um pouquinho de preguiça? Não tem problema não, dá pra ficar deitado aí mais um pouquinho aí, mas assistindo a gente Sempre ligadinho, viu? E ligado na gente, mandando suas fotos também, que no decorrer do programa a gente vai mostrar, né? Também vai mostrar tudo o que aconteceu ontem, né? Na madrugada e também nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira na capital E também no interior do Amazonas, eu já começo com os meus destaques, tudo o que foi notícia em Manaus e nos municípios do interior Roda aí! Mulher é assassinada a facadas dentro do quarto de um hotel no centro de Manaus A vítima entrou no local na companhia de um desconhecido, que fugiu depois do crime Bebia com a gente aí, conversava com os clientes aí, os clientes pagavam, beberam pra gente Mais um caso de feminicídio, mulher é morta, apauladas pelo marido A mãe da vítima também foi ferida gravemente ao tentar defendê-la O crime aconteceu nesta residência na zona norte da capital Toda essa cena de terror foi presenciada pelos filhos do casal Foi preso o empresário flagrado, espancando a companheira dentro de uma vidraçaria da zona sul de Manaus A prisão do empresário ocorreu nesta vidraçaria, que é de propriedade dele Foram os próprios moradores que acionaram a polícia, depois que viram um empresário chegando aqui na calada da noite Focos de queimadas aumentam no sul do Amazonas, principalmente por conta da ação de pecuaristas e madeireiros CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa aponta indícios de cartel no Amazonas Mais apagões, comunidade da zona rural de Manaus volta a sofrer com a falta de energia E moradores fecham a BR-174 em protesto Esta é a segunda vez que os moradores fecham a BR-174 em menos de 72 horas Desta vez, foi aqui no quilômetro 67, na entrada da comunidade Rio Branquinho Governo do Amazonas pretende firmar parceria com uma mineradora russa para explorar gás natural no estado A meta é gerar energia Olha, a gente começa esta edição do 6 Horas Notícias mostrando a prisão de um empresário Ontem à noite, ele foi flagrado por câmeras de segurança espancando a companheira dentro de uma vidraçaria Na zona sul aqui da capital Esse homem aí, que a gente vai mostrar agora, ele foi preso depois de arrombar uma das filiais da loja Para pegar os documentos e olha, foi a própria população que o denunciou à polícia Roda o VT O cadeado cerrado nesta vidraçaria do Japiim deixou aparente que alguém havia entrado no local à força Era o empresário Cleber de Castro Costa, de 43 anos, procurado pela polícia depois de espancar a companheira no início do mês A prisão do empresário ocorreu nesta vidraçaria, que é de propriedade dele Foram os próprios moradores que acionaram a polícia depois que viram um empresário chegando aqui na calada da noite Só que ele só topou se entregar com a chegada da delegada Débora Mafra, que é titular da delegacia especializada em crimes contra a mulher Ele sabe que comigo eu não admito nenhum tipo de crime Seja contra bandido, seja contra agressor de mulheres, seja contra vítimas Eu não sou a favor da violência e isso eu sempre deixo claro Então ele teve confiança na minha pessoa em se entregar para mim O homem foi gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimento enquanto espancava a esposa As agressões foram de tal violência que até uma barra de ferro foi utilizada pelo suspeito O crime foi no dia 6 de agosto, em uma filial da vidraçaria no São Francisco, na Zona Sul A denúncia só foi formalizada pela vítima há uma semana A delegada solicitou na justiça o mandado de prisão preventiva do empresário Que foi cumprido na noite desta terça-feira São dois inquéritos que ele vai responder, aquele primeiro das filmagens E mais um segundo que ela alega ter sido também ameaçado e injuriado Então ele vai responder depois e será a cadeia pública Bota a imagem dele aí de novo, aí na tela para mim Porque esse homem é um covarde, ele espancou a mulher Por sorte essa mulher não veio a óbito, né? Por sorte não foi aí, mais um caso, tá aí ele, ó Mais um caso de feminicídio que por sorte não aconteceu aqui na nossa cidade Mas esse homem tem que pagar na justiça aí o que ele fez com a própria esposa, né? Ela que descobriu a traição, não foi isso, produção? Ela descobriu a traição, ele estava traindo ela como a funcionária da loja A gente mostrou esse caso aqui no 6 Horas Notícias E aí ela foi tomar satisfação com o marido, é claro E olha como ele reage Espancou a mulher Espancou a mulher e por pouco ela não morreu Que bom, né? Que ela escapou aí da morte Mas ele não vai escapar da justiça não, né? Já foi preso e a gente espera que de fato se faça justiça Para que outros homens aí metidos a valentões Que estão assistindo a gente aí agora Possam aí pensar muitas vezes, viu? Doutora Débora Mafra que já esteve aqui com a gente várias vezes Vai estar aqui com a gente também essa semana Não brinca em serviço não, viu minha gente? Então você pense bem antes de agredir uma mulher Porque com certeza isso não vai ficar impune E olha, a própria população, né? Revoltada foi quem denunciou aí esse cafajeste Esse maltrator aí Esse homem que não merece nem comentários Merece ficar atrás das grades Para pagar o que ele fez aí com a esposa Tá dado o recado Olha, foram mais de 100 dias de investigações E a CPI dos combustíveis Lá na Assembleia Legislativa Apontou indícios de cartel O que todo mundo já imaginava aqui em Manaus Não só na capital, mas também nos municípios Do interior do Amazonas Bota a Samara Maciel na tela pra mim Que ela tem as informações Sobre essas investigações lá na Assembleia Foram 120 dias de trabalho em todo o Amazonas As investigações começaram em abril deste ano E finalizaram nesta terça-feira Apontando indícios de cartel no Estado Já que foi identificado o alinhamento de preços E impostos de combustíveis Que agora a gente tem provas E a gente tem dados técnicos E análise econômica Então a gente consegue aí Agora Através do encaminhamento Para a Polícia Federal Ministério Público Federal Ministério Público do Estado Dá um subsídio muito forte Para que eles possam Dar continuidade a esse trabalho Que precisa de força Principalmente policial No início das investigações A gasolina custava R$ 4,39 Depois de várias fiscalizações O preço passou a custar R$ 3,98 As investigações aconteceram Em cerca de sete municípios do Estado E também em Manaus Ainda nesta quarta-feira O relatório deve ser encaminhado Ao Ministério Público Federal E também à Polícia Federal Que devem dar prosseguimento Nas investigações Dos municípios investigados Nós conseguimos fazer análise De dados econômicos De dois, dos maiores Entre os investigados Que foram Itacoatiara e Parintins Nesses dois casos Também há um alinhamento De preço comprovado O alinhamento de preço É simplesmente uma análise Dos dados econômicos A partir de todas as curvas Da flutuação desses preços Obviamente que Uma combinação Ou seja, um alinhamento artificial Isso carece de uma investigação Mais profunda A comissão pretende firmar Parceria com o Procon Para criar um ranking de postos Que mais são penalizados Em todo o Estado O relatório das investigações Deve ser publicado Nesta quarta-feira Na Assembleia Legislativa Do Estado Segundo a comissão Até a próxima semana Deve ser criada Uma comissão especial Na Assembleia Para acompanhar o processo Junto aos órgãos responsáveis Por falar em combustível A gente traz aí uma boa notícia Para os consumidores Olha, uma pesquisa do Procon Apontou o mesmo que leve Mas uma redução aí No preço da gasolina Nas bombas A diferença chega a menos Treze centavos Em relação ao menor valor Que já foi apresentado Nessa mesma pesquisa Da semana passada Aqui em Manaus Cinquenta e sete postos Foram visitados O valor mais barato Da gasolina Foi encontrado A três reais E oitenta e nove centavos O litro Na pesquisa O preço mais alto Encontrado em Manaus Foi de quatro reais E vinte e nove centavos Aí O litro da gasolina É pouquinho, né gente? Mas de pouquinho em pouquinho A gente vai economizando, né? Tem tanto imposto Tudo ficando muito caro E aí a gente traz Essa boa notícia aí Mesmo que seja de treze centavos Em média Na redução Do preço Da gasolina Agora a gente muda de assunto Manaus vai ganhar Uma nova rotatória Lá na Avenida Torquato Tapajós Nesse local A marca alusiva Aos trezentos e cinquenta anos Da capital Vai estar exposta Durante seis meses Sabe aonde? Por meio de quê? Em quatro milhões De garrafas De refrigerantes É isso mesmo Veja na reportagem A gente vai mostrar Essa reportagem Daqui a pouquinho Porque o governo Do Amazonas Pretende firmar Uma parceria aí Com uma mineradora Russa Para explorar O gás natural Aqui no estado Olha a principal meta Tem muito interesse Para a gente aqui Que é a geração De energia elétrica Veja na reportagem O governo assinou Um protocolo De intenções Com a empresa russa Rosneft Maior companhia De petróleo do mundo Para exploração Produção E comercialização Do gás natural Extraído De até 15 regiões Do estado A empresa Pretende ainda Usar gás natural Para geração De energia Temos A operação Que é feita Pela Petrobras Lá em Urucu Temos essa operação Que é feita Pela Rosneft No Médio Solimões E temos também Uma operação Que deve ser iniciada No mês de outubro Naquele campo De azulão Ali no município De Altaz Após a prospecção Dos campos de gás Em três regiões A empresa Reflorestou Todo o terreno Conforme o atestado Por técnicos Do Instituto De Proteção Ambiental Do Amazonas Que fiscalizaram Os trabalhos A iniciativa De prospecção Das regiões Gerou aproximadamente 500 empregos 90% das vagas Ocupadas por amazonenses Sem contar com os empregos Indiretos A maioria de Carauari Município vizinho Atefé E mais próximo Da área de exploração A gente está Numa época De extremo calor E mais de 70 mil Focos de queimadas Foram registrados Este ano Em todo o Brasil Aqui no Amazonas A maior incidência Como a gente tem noticiado Há alguns dias É no sul do estado Principalmente Por conta da ação De pecuaristas E também de madeireiros Quem traz os detalhes Para a gente É o Luiz Rodrigues Na tela dos 6 horas Exatamente O número de queimadas No Brasil Cresceu 82% Entre os meses De janeiro A agosto Desse ano Se comparado Com o mesmo período Do ano de 2018 O índice Vai de encontro A política ambiental Do governo federal E segundo estudos Do Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais Os satélites Registraram No Brasil Quase 72 mil Focos de queimadas O estado que lidera Esse ranking É o estado Do Mato Grosso Mas o Amazonas Também está entre Os 10 estados Que mais sofrem Com queimadas Vale se ressaltar Que quem coopera Para esse número É muito o trabalho No sul do estado Dos pecuaristas E também Dos madeireiros Mas depois Da região amazônica Quem mais sofre É a região Do cerrado Só que no cerrado A maioria Que inicia Esse tipo de queimada É causa natural E aqui no estado Não É feita pelos homens Eu volto com você Ao estúdio É uma pena né Luiz Obrigada pelas suas informações Olha gente O consórcio de governadores Da Amazônia Vai negociar financiamento Direto com países Integrantes Do fundo Amazônia E esse É um dos destaques Do nosso giro político O consórcio interestadual De desenvolvimento sustentável Da Amazônia Legal Formado pelos governos Do Amazonas Acre, Amapá Maranhão Mato Grosso Pará, Rondônia Roraima E Tocantins Divulgaram uma quarta Onde reafirmam A intenção De negociar Em grupo Projetos de financiamento Com forma de Compensar o fim Das doações De quase 4 bilhões de reais Feitos na Noruega E Dinamarca Em função da Política ambiental Do governo De Jair Bolsonaro O bloco amazônico Lamenta que as posições Do governo brasileiro Tenham provocado A suspensão Dos recursos E o que já é ruim Pode piorar Uma das principais Reclamações Dos empresários Do Polo Industrial De Manaus É o tempo De 120 dias Para análise Do processo Produtivo básico Os PPBS Por parte Do governo federal Pois um projeto Do deputado Alberto Neto Do PSC Aprovado Numa comissão Da Câmara Federal Estende por mais 60 dias Essa análise Sem o PPB Aprovado A indústria Não pode começar Novas linhas Construir novas fábricas E nem contratar Trabalhadores A presidente Do Partido Dos Trabalhadores Deputada Federal Glaze Hoffman Do Paraná E o ex-senador Carioca Lindbergh Farias Fazem em Manaus Nesta quinta-feira Um debate Para abrir O processo De escolha De dirigentes O PED O processo De eleição Direta Dos líderes Petistas Glaze E Lindbergh São candidatos A presidente Da executiva Nacional Do PT São seis horas E dezesseis minutos A gente já pede A sua foto Você que está em casa E é claro Que a gente sempre mostra Os nossos telespectadores Aqui no Seis Horas Notícias E muita gente Manda As fotos Não só aqui da capital Mas do interior do estado Está aí o nosso WhatsApp Na sua tela É o 993276649 993276649 Para eu te conhecer Saber o que você tem aí De bom No café da manhã Tá bom? A gente volta já já Agora com imagens ao vivo Da Avenida Coronel Teixeira É a antiga estrada Da Ponta Negra Bem tranquila Nesse momento Viu? Que bom, hein? Trânsito bom aí Por enquanto Cedinho Dá pra sair de casa Agora com tranquilidade Seis e dezesseis A gente volta já